Olá você que acompanha o programa da SIC TV Record, estou com o doutor Salvador Paloni, advogado em Rolim de Moura e infelizmente estão utilizando o nome dele para a aplicação de alguns golpes, mas eu vou falar com ele para que explique com mais detalhes o que de fato está acontecendo e dicas de segurança para que você não seja uma vítima. Infelizmente é uma situação muito difícil de enfrentar porque os estelionatários, ou seja, os bandidos estão aí e tentam induzir as pessoas de bem a erro, como estão fazendo nesse caso meu. O que ocorre? Eles pegaram, clonaram um telefone que é da Amargem de Cerejeiras, que é o telefone 9964-1378 e colocaram uma foto minha com o meu netinho. E esse telefone não é meu, o meu é outro. E através desse telefone e dessa imagem as pessoas atendem o telefone e como são clientes aqui do escritório, ou já foram clientes, eles atendem na boa fé, passando dados, depositando dinheiro com o intuito de receber o que eles têm para receber. Uns têm precatório do Estado, outros têm RPV do município do Estado, outros têm do INSS. E no afã de receber esses valores, eles passam documento como se fosse um alvará do TJRO, com dados do processo. Se você acessar no processo, você vai ver que quatro, cinco advogados, um dia, dois dias antes, acessaram nesse processo, porque não precisa do token específico, porque não é segredo de justiça. Então eles têm acesso. Só que existe uma série de falhas que as pessoas devem notar. Primeiro que essas certidões que eles exigem, que têm que depositar o valor, não exigem o tribunal para sacar, para receber. Outra coisa que eles mandam depositar é para pagar imposto de renda. E daí, no próprio site que eles mandam, eles inventam um valor, e esse valor está sendo, em todos os alvarás, o mesmo. Então eles fazem uma embolada entre valores, entre percentuais, e para cada um eles conseguem e tentam induzir a erro. E a pessoa, no desespero, no afã de receber, acaba passando dados de conta bancária, acaba depositando valores. Nós tivemos um só cliente até agora, que depositou R$ 5.900, correu no banco, e o banco, através da gerência, o Banco do Brasil, conseguiu devolver o dinheiro, e não foi pago. Mas teve outros clientes que depositaram e acabaram perdendo o dinheiro. Não só esse tipo de estelionato está acontecendo aqui na cidade, mas esse já aconteceu na minha conta, já aconteceu nesses processos, eles continuam tendo acesso, e está acontecendo com outros colegas também. Ontem, parece-me que uma colega de Giparaná está acontecendo o mesmo fato que eu aqui. E eu tenho quase que certeza que tem advogado envolvido. Então eu peço à sociedade, tome cuidado. Tome cuidado, porque não só o cidadão está participando dessas fraudes, como os servidores podem estar participando do tribunal, advogados. Por quê? Eles têm muito acesso. Eles têm ainda um conhecimento jurídico. E para ter um conhecimento jurídico tem que ser bacharel, tem que ser advogado, tem que ser serventuário da justiça. Então a sociedade tem que se precaver com essas fraudes que estão acontecendo. Uma das dicas que o senhor deixaria para que as pessoas fiquem atentas? O primeiro passo seria ligar para o advogado para confirmar se trocou de telefone, porque o meu telefone é um, e eles estão acessando com outro telefone. E quando eles acessam com outro telefone, eles às vezes, a pessoa indaga. Mas é o Salvador? A voz é diferente. Outra coisa, não existe recolhimento de imposto de renda do jeito que eles estão fazendo, através de guias. Para pagar guias também, procure um advogado para tentar ver se existe essa guia. Não existe. É devido. Por que é devido? Então, antes de recolher qualquer guia, antes de depositar qualquer valor, procura, se for possível, pessoalmente, que daí vai ser dado a resposta e daí a pessoa vai fazer o depósito. Você vê, carnê hoje, guias estão sendo fraudadas.